Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal a gente vai jogar pela primeira vez hoje o game Sifu, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição, tudo que você comprar no link do canal você vai estar ajudando, segue na Nimo para acompanhar as lives do canal, nimo.tv barra louco Baltar e bora lá. Nossa mano, um ninja lá pulando, caraca, parece Shang Tsung né, ele já anda em posição de combate né, Ó, caraca, está bonito o jogo Caralho, o que é esse cara? What the fuck man, por que esse cara fez isso cara? Que doideira Devem ter feito alguma coisa E caralho, o maluco é brigador Que isso cara? Caralho, bateu na mulher Caralho, o maluco entra no dojo Espanca as mulheres, esse é o game? Porra, macho pra caralho, Shang Tsung game Pô Toma Caralho, por que esse cara está fazendo isso cara? Caralho, espancou todo mundo, filha da puta Não dá pra bicar no chão não? Não, não dá pra bicar no chão não é Kung Fu não, é funk Eu já contei a história pra vocês do um Um maluco que trabalhava Onde eu trabalhava, o cara era meio doido Aí toda vez ele tinha uma história Diferente pra contar né Ele trabalhava em vários lugares Ele era pica, mas lá no trabalho ele era no serviço gerais Ele não, porque eu trabalho no caixa do porto Que lá no caixa do porto eu sou pica O meu cargo é não sei o que lá Eu só ficava só ouvindo Aí teve uma vez Que ele falou assim Pô, por que eu estou dando aula agora de artes marciais? Aí eu, pô A gente chamava ele de sou foda Eu chamava ele de sou foda Aí eu, pô, é artes marciais? Ele é, pô Pô, maneiro cara, mas qual arte ele? Qual arte? É, pô Dragão Caralho Porra, eu contei pros caras do setor lá da informática, maluco Aí quando a gente passou por ele assim Aí o maluco falou assim Não seja arrogante Aí o parceiro nosso falou assim E aí, cai aí sou foda Tá dando aula de dragão ele? É, pô Tô dando aula de dragão Leva teu filho lá Ele era louquinho Louquinho, 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 louquinho Teve uma vez que ele contou pra mim que no quartel ele deu um tiro Que o... O... O coronel Ele era... Ele era soldado no quartel Aí o coronel falou não sei o que pra ele Ele pegou a arma do coronel Puxou e deu um tiro na orelha do coronel Aí eu, pô Do coronel Ele é? É, pô Ele fazia assim mesmo É, pô Caralho Eu só pensava assim Cara, o que o coronel tava fazendo com o soldado? Mas, né Esse viveu pra caralho Vamos lá Vamos prestar atenção no game Pô, tá bonitasso o jogo, cara Eu só não entendi o propósito de tanta briga Será que ele quer fazer igual o Ryu? Provar que ele é o melhor brigador? Porque caso contrário Era melhor ele pegar uma arma, né Disparado é o R2 Aí ele corre Caralho, tá bonitão o jogo, cara Vamos lá, Shang Tsung Bora brigar Toma, seu merda Qual era o jogo que finalizava também com Com esses dois botões? Ah, o Homem-Aranha, né Eu posso pegar isso aqui com Pra mim ele ia pegar o frio da puta Deu um chute Pô, maneiro, cara Chutar uma Um banco de plástico nos caras Reunião de família Pô, pra mim ele ia dar uma voadora Esquivar é pro lado É R2 A esquiva dele é igual Do assassin creed Caralho, ele bate mesmo em mulher, cara Ele gosta mesmo de bater na mulher Quem é esse, cara? O que é, velho? Caralho, maneiro, cara Ah, eu não deveria ter ensinado Agora você conhece muito Por volta aqui hoje Você me deu uma segunda chance Esta vez, eu vou fazer o que eu preciso Sabia que ele ia chamar uma porrada Tinha um caçapá de porrada, seu velho Tu acha que eu vou apanhar pra um velho escroto? Bora, velho, vem Vem, velho Caralho Caralho, me deu ali uma na barriga Que caralho Que isso, cara? Caralho, velho, escapa Filho da puta Seguraram o L2 O que eu faço com o L2? Toma-lhe Bandeira Chuta esse velho no chão, cara Caraca, maneiro Estilo novo de Karateka, né? Cês não jogaram Karateka, né? Caralho, maneiríssimo o jogo, cara Então toma, velho Toma no olho Caralho, matei o coroa Caralho, maneiríssimo o jogo, cara Matou o Drauzio Varela Escolha seu personagem Menina ou menina Menino, né? Porra, sou homem Menina ou menina Caralho, a velha não tem um braço, cara Porra, escolher o boneco Para os caras matarem Que vacilo Falta a diversidade, né? Dragão Esse moleque aí Acho que ele luta dragão Pai Pai Morreu o soco na barriga Soco Pai Caralho Se for Só inglês mesmo Pô, o maluco Em vez de andar normal Ele tá sempre em posição de combate Aí é foda, né? Ó, o maluco Tá em casa Caralho, ele vai tomar um café Pô, ele é meio neurótico, né? Foi ele quem cortou minha garganta Naquela noite É o primeiro da lista Ele está envolvido em uma gangue Como botânico Ele nunca sai daquele armazém Eu fui para doentes e desenganados Dar eles o acesso A uma variedade de métodos De cura tradicionais Para tentar aliviar a dor Então ele matou a gente A gente voltou, né? Eu acho que o jogo Tem alguma porra a ver Assim, o cara Morre e volta à vida, né? Só que volta mais velho Na porra dessa Tá, esse aqui Vamos lá A habilidade da árvore Forro de balanço Eu não posso botar nada Ele não tem experiência Para nada Será que eu tenho que sair ali? Vai bater no cara Não Idade e 20 anos Então ele vai lá no armazém Pegar o cara, eu acho Caraca, tá bonitaço o jogo, cara Olha isso Um jogo índia, hein? Caralho, segura essa então Filha da puta Tem que achar a distância Na moral mesmo Para bater Toma Caralho Muito maneiro, cara Caraca, o cenário é grande Então, pra gente Então, pra gente Caralho E aí, quer brigar? Quer brigar, seu merda? Toma Pega puta Ué, quer brigar? Quer brigar? Caralho Caralho O maluco é agressivo demais Gostei desse game A primeira vez que eu tinha visto Esse jogo aqui Jogando foi o Max Só que o Max Max da MRM Studios Ele não joga nada Foi uma performagem Pífia Que me deixou até Com o pé atrás No game Por isso que eu Só confio Na minha gameplay Porque eu já Peguei o esquema De brigar E tal Porque eu era Lutador de artes marciais Também Quando eu era pequeno Lutava Dragão Caraca Tá muito bonito O jogo, cara Inclusive Max Da MRM Studios Se você quiser Botar uma contra Mano a mano Lá na Na Igual Wilson, Nunes e Popó É o top Cadê a Tinha que ter apertado O botão ali Pra gente ver O negócio da chave Que apareceu lá Tava aqui desafiando O Max Não prestei atenção No game Ah não Dá pra continuar subindo Você Toma seu merda Primeiro eu bato Toma 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 E a mulher Mulher É meio que ele gosta de bater Ah não Ele É se bem que ele também bate em mulher Mas o outro cara batia mais O outro cara contra a mulher Ele tinha até bônus Caralho Filha da puta Toma X-Kick Caralho Toma Foda que é difícil tu acertar os golpes, né? Caralho, ele ia dar a rasteira de costas. Caralho, não é bom ficar brigando, não. Brincando, não. Dei mole, fui prestar atenção no chat. O controle não funcionou. Agora eu vou bater sério. Vamos lá, agora eu vou jogar sério, hein, galera. Você tem que achar, você tem que achar sempre a distância pra bater. Não é igual, tipo, no Batman, que ele vai voando, no Homem-Aranha, que ele vai voando pra acertar o cara, tá ligado? Se você não estiver perto, ele bate no vento. Caralho, o controle do jogo tá muito bom, cara. Caralho, tá muito bem feito. Caralho, nós temos companhia. Caralho, filha da puta. Caralho, é de 3 em 3 anos já que ele envelhece. Aquele ali era mais forte, né? Ele dá o... ele dá o... parada e corre primeiro, né? Não corre. Caralho, bem feito, né, cara? Caralho. Não dá, não. É que a gente tá acostumado com esses jogos do Batman, que ele vira e defende o caralho, o Homem-Aranha. Não é assim não, cara. Caralho. 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 Eu tenho que levar você para trás. Caralho. O que eu tenho que fazer, cara? Para baixo ali um... Caralho. Levanta, cara. Caraca, é difícil você... Caralho. 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 Caralho.